Entramos no carro, então, e aí eu disse para ela, assim, quando terminamos depois de um tempo a conversa, se você me quer, me leve para algum lugar. Então fomos. Ao sair do carro, que pegou a via, eu abri o zíper, tirei o membro, e era uma mão na direção e a outra no carinho. Tudo bem, ela tinha pressa para parar por ali, estava escurecendo. E eu disse, aqui é muito movimentado por causa da rodoviária, eu acho que tem que ter um certo cuidado com essas coisas, né? E aí, melhor andar mais. Foi andando, chegou a um local muito amplo, sem carro, sem nada. Eu falei, eu acho que aqui está bom. Então, ali parou o carro, eu disse, vamos deitar os bancos, então, para melhorar o espaço? Sim. Deitado os bancos, eu disse, bom, se você realmente me quer, tire a roupa. Ela tirou a roupa, a coisa mais maravilhosa e linda de um corpo de mulher. Perfeito, realmente perfeito. Quero abrir outra aça, quero dizer assim para ela, parabéns pelo que ela é. E que é preciso ter um certo cuidado.